Já são 48 anos de história. A APAI de Caratinga comemora mais um ano neste dia 18 de maio, com muitos motivos para celebrar. Ao longo de sua história, a entidade vem prestando atendimento especializado e humanizado a crianças, jovens e adultos com deficiência intelectual e múltipla. A APAI de Caratinga é uma das poucas que tem unidade escolar funcionando dentro da instituição, além de um centro de autismo que é referência. O presidente da entidade, Luiz Henrique Bittencourt, ressaltou o trabalho desenvolvido pelos seus antecessores e os projetos que ainda pretende realizar para ampliar o atendimento aos que necessitam. E hoje, comemorando 48 anos, é uma história muito bonita, desde a fundação até os dias de hoje, porque ela vem sempre aqui acolhendo as pessoas com necessidades especiais. Então, nós somos referência aqui em Caratinga e Microrregião. Nós temos cinco parceiros de outros municípios e com vistas a crescer mais ainda para dar esse acolhimento, esse atendimento a quem de nós necessite. Então, a gente fica muito satisfeito de comemorar mais um ano de aniversário da APAI e a cada vez mais. A gente tenta melhorar, assim como os nossos antecessores fizeram. Cada um colocou uma pedrinha aqui para chegar no que é hoje a nossa APAI, tão bonita do jeito que está hoje. Foi o trabalho de cada um que nos antecedeu. E com certeza o que nos suceder também vai continuar esse trabalho bonito, que é para dar uma qualidade de vida melhor para os nossos assistidos. Além das parcerias com os municípios, a APAI conta com a ajuda da comunidade através de doações. Em torno de 500 assistidos, nós temos as parcerias com os municípios, que são Santa Rita, Santa Bárbara, Entre Folhas, Piedade e Caratinga. Nós temos essas parcerias com os municípios e temos as parcerias também com empresas, com os colaboradores de Carnê, colaboradores do TeleAPAI, colaboradores que fazem o PIX, colaboradores que fazem pela conta da Copasa, então são essas as formas de contribuição com a APAI. Então sempre que pode a gente fala assim, ajude a APAI a ajudar. E venha conhecer o nosso trabalho para ter certeza de que o dinheiro que ele passa para nós aqui, ele é bem aplicado, rigorosamente aplicado no bem-estar dos nossos assistidos. Lara Cristina Maia, diretora administrativa e pedagógica da APAI de Caratinha, falou da gratidão de estar à frente da instituição neste aniversário de 48 anos. Ela ainda destacou o trabalho de todos que passaram pela entidade e que agora tem a oportunidade de dar continuidade. Primeiro, dizer que é um motivo de muita honra, de muita gratidão. Estou gostando demais de estar na APAI. É um local onde trabalha muito com emoção. Cada momento, cada dia, cada conquista dos nossos assistidos é uma vitória também nossa. E hoje, 48 anos da APAI, eu quero agradecer de uma forma muito especial cada diretor, cada presidente que passou por aqui. Hoje, nós estamos ampliando, reformando, construímos salas, mas em virtude de um trabalho que já estava bem estruturado. Nós só estamos dando continuidade e melhorando a cada dia. E muito feliz com os projetos que foram instaurados neste ano. A natação é algo que convido quem puder assistir, como que é gratidão mesmo sobre... Se você vê aquele assistido ali na piscina, sabe? Um cadeirante que, às vezes, aquela piscina, aquela água quentinha, um refrigério para ele. Então, as aulas de natação é algo que, assim, me motiva muito, sabe? Me traz realmente muita alegria. É um projeto que eu defendi muito. Então, assim, eu me sinto muito privilegiada por ele. A nossa sala multissensorial, convido também, é algo que é referência na região. Acho que, por aqui, nenhuma APAI tem algo igual. Então, assim, hoje a gente ficou muito feliz de inaugurar um espaço de psicomotricidade, as oficinas com instalações novas. Então, assim, é prazeroso, nesses 48 anos de APAI, entregar algo gratificante para nós e para a sociedade. Abra sua conta digital Cicobi Credit Cooper. Deixe a cooperação fazer parte da sua vida. O que você avalia ou escolheu uma faculdade? Na Doctum, o ensino é ágil, conectado e flexível. Você escolhe entre a formação presencial, semipresencial ou EAD. Uma delas é do seu jeito, no seu tempo. Valorizamos a experiência do aluno através de uma vivência transformadora e conectada com o mercado. Participe do nosso processo seletivo e receba também acesso à plataforma da English Life. Acesse doctum.edu.br. Doctum, no seu jeito, do seu tempo e conectado ao mercado. Adiós.